Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar uma Johnny Walk Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar uma Johnny Walk O bailão tá meque, o resumo é fight Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake O bailão tá meque, o resumo é fight Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake